Fala pessoal, beleza? Só vim avisar pra vocês, galera, que lançou 12 novos itens gratuitos, são todos eles na loja, tá bom? Então todos os links dos 12 itens estão na descrição pra vocês. Então você pode adquirir também, né galera? Esses itens são esse cabelo, este cabelo, este cabelo, né galera? No total são 4 cabelos, tá bom? Que você pode adquirir, né? Também tem novas roupas que você pode estar adquirindo, certo? Muito top, ó, os primeiros shorts, foi lançado aí, ó, como vocês podem ver. Muito legal, né galera? Todos os itens são gratuitos, tá? O link vai estar na descrição pra vocês adquirirem, ó. Muito top aí, certo? Ó, como vocês podem ver. E o último é esse daqui, que faz parte, né, daquele que eu mostrei, tá certo? No total foram 12 itens gratuitos, tá pessoal? Mas lançou também outros pagos, né, como vocês podem ver. E também, né galera, lançou os primeiros sapatos, né galera, aí ó, 3D, né? Eu falo 3D, né, porque vocês sabem aí, né, que ele se adapta ao corpinho que você tá utilizando. Infelizmente são pagos, né, mas eu tô avisando pra vocês aí, porque eu acho que muita gente também tava esperando, né? Esses primeiros aqui foram pagos, mas eu creio que no futuro deve lançar, né galera, aí, gratuito, tá bom? Mas de qualquer jeito tá aí, pra quem quiser adquirir, né, é pago, mas pra quem quiser já, né galera, o link vai estar na descrição pra vocês. No total são os 5 sapatos, tá bom? Então é isso aí galera, ficando por aqui, né, você tá no próximo vídeo. Então é isso aí.